Eu me lembro muito bem Foi numa vesta de Natal Cheguei em casa e encontrei minha nega zangada A criançada chorando, mesa vazia, não tinha nada Saí, fui comprar bala mistura Comprei também um pãozinho de mel E cumprindo a minha jura Me fantasiei de Papai Noel Falei com minha nega de lado Eu vou subir no telhado Vou descer na chaminé Enquanto isso você Pega a criançada e ensai o gingobel Ai meu Deus que sacrifício O orifício da chaminé era pequeno Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os bombeiros Ai meu Deus que sacrifício O orifício da chaminé era pequeno O orifício da chaminé era pequeno Pra me tirar de lá Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os bombeiros A chaminade Bíblia DÌN 반 DÌN A CIDADE NO BRASIL